Então, esse vídeo é para mostrar a dificuldade de a gente fazer a avaliação do hipocampo volumétrico, como muitas vezes é solicitado. Aqui a gente está vendo já quatro cortes, começo o hipocampo aqui, a gente está vendo de posterior para anterior. E passando, a gente vai vendo o hipocampo crescer aqui na nossa tela. Então, nesses cortes aqui a gente vê o hipocampo mais aberto, de um lado e de outro. Aqui a gente ainda está vendo a porção mais posterior. E aqui a gente já começa a ver soma da cabeça do hipocampo. Então, reparem que a gente tem que fazer um círculo ao redor de cada hipocampo, em cada corte. Então, isso é extremamente operador dependente e a gente pode ter diversas medidas diferentes aqui, dependendo da pessoa que esteja fazendo, do momento que esteja fazendo, e vai ser diferente de um lado para o outro. Só para vocês terem uma ideia de como a gente faz esse ROI. Cadê o ROI? Então, aqui a gente está vendo como é feita a medida, de uma maneira bem manual. A gente tem que ir apertando pedacinho por pedacinho para não perder o contorno do hipocampo. Muitas vezes, essa interface aqui com o giro temporal inferior e o hipocampo em si é difícil de determinar. Quem faz, dependendo, é o técnico ou o médico. Então, se for o técnico, tem que ter uma orientação do médico. Sempre uma dúvida comum é se entra aqui no líquor que se insinua no meio do hipocampo, dependendo do corte ou não. A gente acaba que faz uma coisa mais arredondada, reduzindo o tamanho. E aqui você conclui. E aí, na conclusão, a gente vê a área desse corte que ocupa esse hipocampo à direita. E aí você vai fazer o mesmo para a esquerda e o mesmo em todos os cortes. Então, é bastante difícil, muito operador dependente. E a gente não tem uma reprodutibilidade grande desse método. Então, muito cuidado ao confiar plenamente nessas medidas volumétricas que são feitas de forma manual e não as automatizadas, geradas por programas de processamento já pré-estabelecidos, como o FreeSurf.